Eu recebo no programa de hoje a Luciana Coelho, que é micropigmentadora, designer de sombrancelhas e vai trazer um monte de novidade. Novidade não, né? Porque já é uma técnica bastante conhecida e milenar, né, Luciana? Sim. Que é a técnica egípcia de depilação, né? Sim. Técnica milenar, né? De novidade não tem. Não tem, é verdade. Já faz um bom tempo, né, que veio essa técnica para o Brasil e as pessoas aderiram a essa técnica até porque não causa manchas, né? Vamos supor, é para peles sensíveis, até para peles que estão fazendo tratamento com ácido. É verdade, né? Porque aí não dá para usar cera. Muitos produtos não podem ser combinados com outro tipo de cera, alguma coisa assim, né? Então, essa técnica é usada uma linha. Uma linha. Uma linha, mas ela é natural, tipo de costura. Uma linha comum de costura. Comum, de costura. Então, no mercado até lançaram aí alguns tipos de linha, né, para fazer o uso, né, da depilação. Mas eu não senti necessidade, porque até então essa técnica com a linha comum, ela é mais original, né? Então, isso era usado antigamente. Com certeza não tinha uma linha especial para isso. E principalmente para a região da face, né? A região facial. Quais são as áreas que podem ser depiladas com o fio? O rosto, o buço e também a sobrancelha. Sobrancelha. Dá para fazer o designer da sobrancelha com essa técnica também, né? Sim. Tá. E a gente comentou, né, Luciana, que não é só apenas para quem faz uso de produtos, que não quer a combinação dos produtos com a cera. Mas também, agora no verão, principalmente, de pegar muito sol, também pode causar manchas na pele, né? Sim. Outro tipo de depilação. Até por isso, os dermatologistas recomendam muito essa técnica do fio egípcio, né? Sim. É muito recomendado até para prevenção de manchas, né? De pegar o sol. Vamos por, depila com a cera hoje e a pessoa não lembra e vai e pega sol. É verdade. Ou então, nos próximos dias a pele está sensível ainda, né? Tem que tomar cuidado, né? É. Tem que tomar um cuidado. Então, a dermatologista indica, né? Indica, né? Para fazer o uso da depilação com a linha, com essa técnica egípcia. E as próprias dermatologistas também fazem no rosto, né? No rosto, né? Que não tem contraindicação, né? Não, não tem contraindicação. É um método, assim, não vou dizer que é indolor, porque não é, né? Está arrancando e arranca. Outra coisa que também as pessoas têm dúvida, o Lu, mas esse fio, ele corta ou ele arranca? Arranca. Arranca. Ele arranca, tanto que eu mostro para as clientes a raiz na ponta do pelo, a raiz branquinha, né? Então, aí elas veem que realmente arranca. Até por isso é que dói, né? Mas é relativo, né, Lu? Porque eu sou tua cliente, né? Sim. Então, eu faço o uso dessa técnica para a região facial. Adoro. E posso te dizer, dói tanto quanto outro tipo de depilação, não é nada, né? Isso. Até eu ia complementar, Niki, que vamos supor, pessoas que são muito sensíveis, que sentem muita dor... Não fazem nem essa, nem a outra, né? Nem essa e nem a outra. Bem isso. E aí, então, onde que para ajudar eu passo um cremezinho, faço ali um... Uma anestesia. Uma anestesia. É. Uma coisa bem suave, né? Para a cliente até não sentir. Não sentir isso, né? Mas, assim, é uma dorzinha normal. Vamos supor. Sim. Como se fosse depilar com cera ou com qualquer outro método de depilação, né? Método de depilação. Lógico, com gilete aí já é diferente, né? Diferente, né? Que até porque não arranca, corta, né? Corta, é. Mas, assim, a depilação com a linha, ela traz um bom resultado, um ótimo resultado. E dura bastante. Dura. As pessoas notam, assim, que leva um bom tempo para crescer o pelo e também diminui a quantidade de pelo. E os pelos vão enfraquecendo, vão ficando fininhos. E principalmente esses penugenzinhos que ficam na lateral, né? Vamos supor, quando a pessoa faz a maquiagem, dá para notar, né? Então, elas ficam incomodadas. E dá para tirar esses penugenzinhos, sabe? O buço também vai diminuindo a quantidade. Tem meninas adolescentes que eu estou fazendo esse uso, né? Da depilação com linha. As mães levam lá para fazer, porque elas têm uma preocupação, né? Claro. Puxa, depilar com cera tão cedo. Tão cedo. Então, elas fazem com a linha e está tendo um ótimo resultado. Tem muitas adolescentes que eu falo para elas, nossa, mas o teu pelo está afinando, está sumindo. É, e elas ficam muito felizes, sabe? Eu adorei as tuas dicas de hoje, né? Eu já conhecia a depilação com fio egípcio já há bastante tempo, né? Mas eu acho uma dica ótima. Eu acho que quem não conhece, deveria conhecer e começar a fazer uso. Então, eu acho bem importante apresentar essa opção para as pessoas também. Ai, que bom. Lu, muito obrigada. Eu te espero mais vezes aqui com mais novidades. Muito obrigada. Muito obrigada para você, Niki, pela oportunidade de mostrar o meu trabalho, né? Obrigada. Obrigada.